O que é a Igreja? Talvez pouco falado, ou menos do que deveria, que é o assunto da música. E é importante a gente entender que tudo o que vamos falar aqui compreendam num contexto de adoração. A música de adoração a Deus. Não apenas a adoração que prestamos a Deus no templo, mas a adoração que prestamos a Deus, seja onde for, num ginásio, ao ar livre, onde nos reunimos em culto para adoração a Deus, nós temos que entender que existe uma música que é apropriada para esse momento. E nós vamos compartilhar com vocês algumas informações a respeito desse assunto. Nós temos que avançar no diálogo sobre esse assunto na Igreja. Nós temos muito debate, muita discussão, muita briga em alguns casos, e a gente precisa de mais conversa, mais diálogo. E isso que eu vou propor para vocês hoje, vou apresentar algumas informações a respeito desse assunto, para que nós possamos tomar algumas decisões. Mas lidar com música exige oração e bastante estudo. E quando eu falo estudo, eu não estou falando de estudo de termos técnicos, uma escola de música em si, necessariamente não é isso. Mas estudo do que a Bíblia fala sobre isso. O Espírito profecia, o que fala sobre isso. Nós só podemos avançar no diálogo nessa área se a gente deixar de lado o gosto pessoal, deixar de lado a opinião, deixar de lado o que agrada as pessoas, o que é popular, e pautarmos nossas atividades pelo Assim Diz o Senhor. Mas o diálogo não vai avançar se nós não buscarmos o conhecimento bíblico, Espírito profecia, manual da Igreja, documentos oficiais da Igreja, o que os documentos falam sobre música. Então, para a gente avançar no diálogo, a gente precisa estudar isso, para a gente ter algum fundamento. E muita oração, eu tenho pessoas que trabalham com essa ferramenta tão poderosa que é a música, e que não tem uma vida de oração, porque é uma ferramenta potencialmente perigosa também, se for usada de forma inadequada. Então, precisamos estar atentos a isso. Uma coisa importante, nós não temos todas as respostas. Não temos. Nós vamos progredindo no conhecimento, vamos compartilhando, vamos conversando, vamos entendendo coisas que anteriormente não entendíamos. Então, não temos todas as respostas, temos muitas dúvidas ainda em relação a esse assunto. Aliás, acho que ninguém tem todas as respostas. Mas nós precisamos progredir. E eu quero incentivar vocês à busca individual do conhecimento. A gente absorve muito sermão, palestra, é interessante, isso enriquece a gente. Mas nós precisamos buscar o conhecimento por nós mesmos. Precisamos ir atrás. Uma pergunta interessante, que já me fizeram várias vezes. O que aconteceu com a Igreja Adventista? Dentro desse contexto da música? O que aconteceu com ela? Parece que a música um tempo atrás era assim, hoje já tem uma música diferente. O que aconteceu? E eu posso dizer sem medo de errar. Não aconteceu nada com a Igreja. A Igreja mudou? A Igreja não mudou. Alguém pode dizer assim, Mas o que é afinal uma Igreja? Ah, uma Igreja é um grupo de pessoas. Só isso? O que identifica uma Igreja? Só um grupo de pessoas? Um time de futebol não é um grupo de pessoas? Um grupo de amigos que está num bar bebendo cerveja não é um grupo de pessoas? Mas não é uma Igreja. Então, uma Igreja não é apenas um grupo de pessoas, mas um grupo de pessoas unidas sob um corpo de crenças, doutrinas religiosas. E aí eu pergunto, onde é que está o problema da Igreja? Nas pessoas ou na doutrina? Se nós formos parar para pensar, a doutrina é pura, santa, perfeita, bíblica, certo? E as pessoas? E eu? Aqui que está o problema da Igreja? Em mim. Quando eu pego os meus gostos, os meus desejos, as minhas preferências, e misturo e diluo as doutrinas da Igreja naquilo que eu gosto de fazer. E é aí que começa o problema. Agora, veja que interessante que a irmã White fala a respeito disso. A mensagem que declara a Igreja Adventista, Babilônia, e chama o povo de Deus a sair dela, não vem de nenhum mensageiro celeste ou nenhum instrumento humano inspirado pelo Espírito de Deus. Isso tem que ficar claro. A Igreja Adventista não é Babilônia. A Igreja Adventista é uma igreja pura, santa, a igreja remanescente da profecia bíblica, que guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus Cristo, que é o Espírito de profecia. Essa é a nossa igreja. Agora, se a igreja não mudou, então o que aconteceu? Por que vemos tantos problemas, em especial na música da igreja? Por que temos essas dificuldades? Simples. White diz que seriam introduzidas divisões na igreja, desenvolver-se-ão dois partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a seita. Então, veja, temos um grupo de pessoas que aceitam a doutrina, prezam pela doutrina, prezam pelos princípios e buscam seguir isso. E temos pessoas que não ligam para isso. Estão interessadas em si mesmas, naquilo que agrada, e então formam-se dois partidos. Agora eu pergunto, quem que é trigo, quem que é joio nessa história toda? Somos nós que vamos apontar e decidir? Não, isso é Deus. Deus conhece os corações. O nosso trabalho é informar, é alertar, é ajudar, e cuidar para que pregando aos outros, eu mesmo não seja o quê? Desqualificado. Então, diante desse contexto, dessa divisão que há na igreja, o que eu faço? Para onde eu vou? Onde eu vou buscar a orientação? E tem pessoas que fazem algumas coisas interessantes, mas bastante equivocadas. Algumas saem da igreja. Saem da igreja. A igreja se corrompeu, vão embora. Tem um outro grupo que decide não ir para a igreja mais. Eu vou continuar sendo adventista, com o meu nome no livro da igreja, mas eu vou fazer meus cultos em casa. Eu posso adorar a Deus em casa. E aí formam grupos e ficam ali adorando a Deus em casa. Aí eu pergunto, o que a gente faz, afinal? Para a gente entender, a gente tem que ir lá no passado, na história de Moisés. E o que Moisés fez? Deus se aproximou de Moisés e disse assim, olha a proposta que Deus fez para Moisés. Olha o teste. Eu vou trazer para o nosso tempo. Moisés, eu tenho uma proposta para te fazer. O povo adventista se corrompeu muito. Eu vou destruir esse povo. Eu vou levantar um povo diferente para você. O que você acha, Moisés, da proposta? Qual foi a resposta de Moisés? Sim, senhor, destrói esse povo. Eu sou zeloso. O povo está corrompido. Então, faz outro povo aí para mim, que isso aí não dá. Foi isso que ele falou? Não. Ele falou assim, ó. É o teu povo. É o meu povo. Eu amo esse povo. Há problemas? O povo se corrompeu? Sim. Mas, se o senhor for destruir esse povo, o senhor faz o quê? Risco o meu nome também. Olha o amor que o senhor me tinha pelo povo. Depois, avançando um pouquinho mais, nós vamos encontrar a história de Josué e Caleb. Da saída do Egito até a chegada em Canã, foram 14 meses. E, diante da cidade, Josué e Caleb, vamos lá, vamos tomar a cidade. Deus está conosco. E o resto? Se rebelou. Se corrompeu. E aí Deus falou, vocês vão voltar para o deserto. E Josué e Caleb, não, nós não vamos. Nós somos zelosos, nós somos fiéis. O povo se corrompeu. Eles que paguem o preço. Nós não. Não, foi isso que eles fizeram? Eles humildemente passaram 40 anos no deserto com o seu povo. Permaneceram ali firmes. E olha que profecia interessante. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Por quê? Porque o Deus de Israel ainda está guiando o seu povo e continuará com eles até o fim. E o que nós temos que fazer dentro disso? Temos que lembrar que não existe uma oitava igreja. Esta é a igreja. Com falhas, porque eu sou falha e estou nela. Mas esta é a igreja. Veja o que nós precisamos fazer. Nenhum traço de verdade que tornou o povo adventista do sétimo dia o que ele é, deve ser apagado. Temos marcos da verdade, da experiência e do dever e cumpre-nos defender firmemente nossos princípios em face do mundo. Não é sair da igreja. Não é formar outra igreja. Não, nós temos que permanecer aqui com o povo de Deus e defender os nossos princípios. Principalmente com a nossa forma de viver, com o nosso testemunho pessoal. O nosso trabalho é com e em prol da igreja. Não é contra. Não é para criticá-la ou condená-la. Mas para defendê-la. Prova disso é que no ano passado nós lançamos um livro em novembro. E esse livro você pode baixar gratuitamente no link que vai aparecer na tela. E esse livro foi recomendado pela revista Ministério. Que é uma revista da divisão sul-americana. Voltada a pastores e líderes da igreja. Lá na página 33 do segundo bimestre de 2015. Você vai ver essa recomendação. Ou seja, o nosso trabalho é com a igreja. É em prol da igreja. É em prol da defesa dos princípios da igreja. Agora vem a pergunta. Por que eu preciso estudar esse assunto? Música não é só uma arte. É um negócio neutro. Uma arte. Uma forma de linguagem. Como é o inglês, o português, eu posso usar vários tipos de músicas diferentes. Para que estudar esse assunto? Pergunta. A música é neutra? Ou ela traz algumas implicações na nossa vida? Tanto física, como emocional, como espiritual. Nós vamos entender um pouquinho. A questão é. A música pode mudar o meu sentimento? Eu estou triste, ouço uma música, de repente eu fico alegre. Ou estou alegre, ouço uma música, de repente eu fico meio para baixo. Isso tem muitas, muitas, muitas experiências e provas que confirmam. Tanto que nós temos hoje um tratamento chamado musicoterapia. E olha que interessante que está escrito nesse livro. A Música Dentro de Você, que são terapeutas da Universidade de Nova York. Como forma de terapia, ela não fala que a música é efetiva. A música é extremamente efetiva. E alguém um dia me disse assim. Mas isso é uma questão de cultura. Por exemplo, uma música que é alegre aqui no Brasil, lá na Índia, pode ser triste. E vice-versa. Não é. E eu fui pesquisar um pouco a respeito desse assunto. E eu me deparei com essa revista, Curent Biology, que é uma revista onde foi publicada uma pesquisa que foi feita por estudiosos, que eles queriam descobrir justamente isso. As emoções básicas da música. Isso é uma questão cultural? Uma música alegre aqui pode ser triste aqui? E o que eles fizeram? Eles foram até camarões, numa comunidade chamada Mafa, que não tinha contato com a cultura ocidental, e nunca tinham tido contato com a música ocidental. E levaram algumas fotografias de semblantes de pessoas, alegres, tristes e tal. E eles tocavam a música para aquele pessoal e pediam, mostra o que você sente. E eles iam mostrando. No final dessa experiência, foi publicada nessa revista, eles chegaram à seguinte conclusão. A capacidade de reconhecer emoções básicas na música é universal e independe de influências culturais. A música alegre aqui também é alegre. Na Índia, na Europa, nos Estados Unidos, não é uma questão de cultura. Agora veja, tem alguém que já sabia disso há muito tempo. Hollywood. Me diga, a trilha sonora dos filmes, elas são usadas, entre outras coisas, para potencializar as emoções das cenas. Então veja, Hollywood, ela muda a sua trilha sonora, dependendo do país onde é distribuído o filme. A trilha sonora é exatamente a mesma, porque eles entenderam que isso não é uma questão cultural, isso é universal. O que é triste aqui, é triste lá. O doutor Norman, professor de Neurobiologia da Universidade de Califórnia, ele disse o seguinte, a música pode despertar temperamentos com rapidez e eficácia como nenhum outro meio. Outro médico, doutor Richard Pelegrino, diz que em 25 anos trabalhando com o cérebro, ainda não consigo afetar o estado de espírito das pessoas da forma que uma simples música consegue. Ele diz que ele faz terapias e terapias e terapias e não consegue o resultado que ele consegue tocando uma música para a pessoa. Então a música muda o sentimento? Muda instantaneamente, muitas vezes. Agora o que a Bíblia fala sobre isso? Lembra de Saul? Quando o espírito mal vinha sobre ele, o que acontecia? Chama Davi. E olha o que a Bíblia fala. Quando o espírito mal vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor e o espírito mal se retirava dele. Olha que interessante. Que lição que tem para nós hoje? Existe um tipo de música diante da qual os anjos de Satanás não conseguem ficar? E em contrapartida, existe um tipo de música diante da qual eles têm mais liberdade para poder agir? Sim, a música não é neutra. E isso é bíblico. Agora vem uma outra questão. Entendemos que a música pode mudar o sentimento. Agora a música pode mudar o pensamento? Eu posso estar na igreja aqui adorando a Deus e de repente, com uma música, eu tirar o pensamento das pessoas da igreja e mandar para algum outro ambiente instantaneamente? Veja só que interessante. Ouça essa música. Para onde vai a mente? Imediatamente. Se eu dissesse para você ao ouvir essa música, não pense no Superman. É possível? É possível não pensar? Veja essa outra. Em hipótese alguma, pense na família Adams. É possível? O que eu fiz aqui? Eu não quebrei a sua conexão com Deus imediatamente e liguei a sua mente a algo que você viu anteriormente? Lógico. Essa questão do pensamento é cultural? Sim. Quem nunca assistiu a família Adams, nunca teve contato, não vai fazer essa associação. Só que estamos lidando com pessoas de mente ocidental, certo? Um dia uma pessoa falou assim, é, mas se você tocar essa música para um índio, para um canibal, ele não vai fazer essa associação. Concordo. Mas quantos índios tem na igreja? Quantos canibais? Estamos trabalhando com pessoas de mente ocidental. E é isso que temos que tomar como base para nossas escolhas musicais também. Agora eu vejo essa outra música. As mulheres gostam. E aí eu pergunto a mesma coisa. É possível você impedir que somente seja recortada o Titanic quando ouve essa música? Ou seja, a música mudou o seu pensamento imediatamente? Sim. Agora ouça esta música. Os mais jovenzinhos talvez não lembrem de nada. Mas todos nós sabemos que é essa música da Pantera Cor-de-Rosa. Ok? Então veja. Se eu pegar essa música da Pantera Cor-de-Rosa, pegar uma música da igreja e colocar um trechinho da Pantera Cor-de-Rosa nessa música da igreja, o que vai acontecer? Imagine. Eu estou ali conectado a Deus, adorando a Deus. No momento que entra a Pantera, o que acontece com o meu pensamento? Imediatamente. Ele é desconectado de Deus e conectado a Pantera. Agora eu pergunto. Tem uma música assim na igreja hoje? Veja. O que nós vamos fazer aqui é analisar música. Isso tem que ficar muito claro. Não vamos analisar pessoas. Não vamos analisar caráter e nem os motivos que levam as pessoas a fazerem isso. Então, eu pergunto novamente. Existe uma música assim na igreja? Existe. Eu quero que você ouça, você vai reconhecer quem canta e que fique claro na sua mente. Estamos analisando? Música, não pessoas. Veja. Música, não pessoas. Traz atenção na reação das pessoas quando a Pantera entra. Música, não pessoas. Olha a reação das pessoas. Música, não pessoas. Perceberam? Então, o que aconteceu aí? As pessoas estavam ali, num contato com Deus, de repente entra a pantera cor-de-rosa, essa conexão é quebrada e as pessoas gritam, entram em êxtase. Então, a música pode mudar meu pensamento? Agora, vamos resumir. A música muda os pensamentos? Sim, já provamos. Muda os sentimentos? Sim, isso também já foi provado. Então, vem algo muito interessante que a serva do Senhor escreveu. Os pensamentos e sentimentos reunidos compõem o caráter moral. Ou seja, a música que eu ouço está fazendo o que com o meu caráter? Está moldando o meu caráter, não é algo neutro. E aí vem a questão. A música que eu toco na igreja, que eu permito que seja tocada na igreja, está moldando o caráter de quem? Da igreja, dos meus irmãos. Por isso, nós precisamos ficar muito atentos a isso. Veja o que esse escritor disse a respeito desta questão do caráter. Sirius Scott. Música tem o poder de formar caráter. Outro autor, Julius Portnoy, ele é um musicologista e ele diz assim, música pode enobrecer ou degradar o caráter, fazer homens melhores ou piores do que são. E tem uma outra mensagem de Platão, um filósofo matemático muito conhecido, e ele diz assim, Ou seja, por meio da música eu posso levar as pessoas a obedecerem as leis ou a transgredi-las. Só por meio da música. Outro especialista, Dr. Max Schoen, ele disse o seguinte, As evidências médicas, psiquiátricas e outras contra a neutralidade da música são tão esmagadoras que, francamente, me surpreende que alguém possa seriamente dizer o contrário. Por que temos que nos preocupar com a música? Primeiro, porque ela não é neutra. Ela tem implicações, inclusive espirituais. Segundo, porque estamos lidando com um especialista na área, que é nosso inimigo. Agora, Satanás é inimigo de quem? Do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Ele é inimigo do povo de Deus. Ele veio para destruir o povo de Deus. E entende muito de música. História da Redenção, página 25, diz que Satanás havia dirigido o coro celestial. Então, pergunto, se ele é um inimigo da igreja, do Senhor, e é um grande especialista em música, será que ele vai usar música contra o povo de Deus? Isso a gente não pode ter dúvida. E olha qual que é a exortação de Deus para nós. Deus convida seu povo, que tem a luz diante de si, na palavra e nos testemunhos, a ler e considerar e dar ouvidos. Instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de os músicos entenderem. Aí está escrito ali? A fim de todos entenderem. Todos podem entender. E nós temos, além da leitura, das publicações, nós temos uma pessoa que nos ajuda nisso. Espírito Santo. E ele vai nos direcionar, vai nos dar discernimento, se nós nos colocarmos em suas mãos e nos estivermos predispostos a essa busca. Agora, é importante, porque a ignorância leva a satisfação com qualquer coisa. Quando eu não conheço, qualquer coisa serve. Agora, eu queria falar rapidamente um pouquinho a respeito de como o Satanás trabalhou ou trabalha a música que nós conhecemos como a música profana, a música mundana, cujo carro-chefe, acho que ninguém tem dúvida, o carro-chefe é o rock'n'roll. E nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre o que é isso e o que eles pregam, o que os roqueiros pregam. Veja só que interessante. O que é importante para nós entendermos agora é que, há algum tempo atrás, um grupo de pessoas que não queriam nada com Deus, não tinham nenhum interesse nas coisas de Deus, eles criaram três estilos musicais que ficaram conhecidos como blues, swing e jazz. Blues, se você for pesquisar um pouco mais a fundo, ele significa depressão, melancolia, tristeza. Swing é algo como sensualidade. E jazz vem de um dialeto africano, jazz, que significa sêmen ou ejaculação. Nesse contexto, eu pergunto, como funcionaria o jazz gospel? E a esses três estilos musicais, eles tiveram os seus ritmos mais acentuados por meio de dois instrumentos que surgiram, a bateria e a guitarra elétrica, dando origem a um novo estilo até então desconhecido. Alan Freed, que era um locutor de rádio, uma das maiores emissoras naquela época lá em Nova York, ele ouviu aquele estilo e ele achou interessante, mas precisava de um nome para esse novo estilo. Lá em Nova York, os jovens tinham um costume, eles saíam em casais com os seus carros e paravam em locais afastados e tinham relações com suas namoradas enquanto ouviam um som. Alan Freed associou uma coisa à outra, nós já vamos ver qual é essa associação, e ele falou, vou usar isso aí como nome, para esse novo estilo. Essa prática dos jovens recebia uma gíria na época. O que você vai fazer? Ah, vou fazer isso. Como se chamava essa gíria? Rock and Roll. Isso era um eufemismo para essa prática dos jovens. Agora alguém pode falar, não, mas essa história aí não tem nada a ver, não. Tem algo que confirme essa história? Olha só que interessante. A enciclopédia Rolling Stones do Rock and Roll diz assim, se você procurar o termo Rock and Roll, você vai ler assim. Rock and Roll. O termo é um eufemismo de blues para a relação sexual. Outra enciclopédia de termos de música. Olha o que diz lá. Rock and Roll. Um termo geral com implicações sexuais, como balançando e rolando, originalmente significando fornicação. Esse é o significado de Rock and Roll. Um psicólogo infantil lá de Massachusetts, da universidade, no seu livro, ele escreve assim, há um enorme e poderoso estímulo sexual, embora subconsciente, implícito no ritmo e nas letras de música rock. Veja, não sou eu que estou falando. São eles próprios. Olha esse daqui. John Woltz, um músico, compositor e produtor de rock, deu uma entrevista a esta revista e ele disse assim, Rock and Roll é 99% sexo. Será que Rock and Roll tem a ver com sexo? Então a pergunta que não quer calar, será mesmo satânico o rock? Se eu disser que é, vai fazer algum efeito? Ah, o Leandro é crente. Não, não vai fazer nenhum efeito. Lógico, os crentes são assim. Tudo que eles não gostam, eles falam que é do diabo. Já percebeu como é que os crentes são? Então, é isso que vão falar. Então, para nós termos plena certeza de que o rock é satânico, eu preciso perguntar para quem? Para eles próprios, certo? Então nós vamos perguntar para eles próprios. Para os próprios roqueiros. Vem cá, isso que vocês fazem. É satânico? Veja, é importante nós considerarmos o seguinte. Não estou dizendo que todas as pessoas que trabalham com rock são pessoas deliberadamente usadas pelo diabo. Há casos de pessoas que não têm orientação, não têm conhecimento, acham verdadeiramente que apenas uma forma de arte, não sabem o que está por trás disso. Então isso tem que ficar claro. Agora, será que o rock tem a ver com Satanás? Primeira coisa, o homem que é considerado o pai do rock, nós não vamos entrar nos detalhes da sua história, Robert Johnson, ele fez um pacto satânico para poder se tornar um grande gênio, um grande músico. E hoje ele é considerado o pai do rock. Elvis Presley, que todos conhecem muito bem, que é considerado o rei do rock. Veja, alguns me fazem a seguinte pergunta, Elvis vai ser salvo ou não vai ser salvo? Porque Elvis, ele foi um cantor de igreja por muito tempo e saiu da igreja para poder se tornar famoso, fazer sucesso lá fora. A resposta a essa pergunta, se Elvis vai ser ou não ser salvo, não cabe a nós. O julgamento é sempre de Deus. Deus é quem sabe o que aconteceu com a pessoa nos seus últimos momentos. O que é importante para nós entendermos é que ele ganhou esse título de rei do rock num período de declarado afastamento de Deus. Agora tem um livro intitulado Arte do Rock and Roll, em que Charles Brown diz assim, sem Elvis Presley, o rock and roll poderia nem ter durado. Então estamos vendo a questão do trabalho que ele fez em prol do rock. E se nós estudarmos a biografia de Elvis Presley, nós vamos ver que ele era bem envolvido em tudo que diz respeito a satanismo, espiritualismo. No final de sua vida, será que voltou para Deus, se converteu, teve uma chance? Não sabemos, isso é com Deus. Felizmente não somos nós que vamos julgar, porque Deus é justo, Ele fará justiça. Outro envolvido nisso, Alastair Crowley, ele é considerado o padroeiro do rock. Também um homem envolvido com o satanismo, considerado também o pai do espiritismo moderno, do movimento nova era e etc. Agora veja o que ele escreveu em um livro chamado A Tragédia do Mundo. Olha só o que ele escreveu. Não quero discutir as doutrinas de Jesus. Elas e somente elas degradaram o mundo à sua condição atual. É o Deus e a religião deles, nós, que eu odeio e vou destruir. E é considerado o padroeiro, protetor dos roqueiros. Beatles, ícones do rock também, discípulos declarados de Alastair Crowley. Certa vez, John Lennon deu uma declaração e ficou muito conhecida. O cristianismo vai desaparecer e encolher. Nós somos mais populares que Jesus agora. E ele deu uma outra declaração menos conhecida, que ele diz assim, a música rock tem a mesma mensagem de antes. é anti-religiosa, anti-nacionalista e anti-moralidade. Veja o que eles próprios dizem a respeito do rock. Derek Taylor, assessor de imprensa dos Beatles, deu uma entrevista em que ele disse assim, eles são totalmente anticristãos. Eu também sou anticristão, mas eles são tão anticristãos que me deixam chocado, o que não é uma coisa fácil. Será que o rock tem alguma coisa a ver com Satanás? Rolling Stones, até hoje estão aí, fazendo sucesso. E tem uma música muito conhecida, se não me engano foi capa de CD deles, chamado Sympathy for the Devil, simpatia pelo diabo. E a letra da música é como se fosse o próprio inimigo falando. Mick Jagger certa vez disse assim, nós fazemos barulho, isso é tudo. Você pode ser gentil e chamar isso de música. Outro artista do rock, David Bowell, deu uma entrevista que chocou o mundo da música. E ele disse assim, rock sim tem sido a música do diabo. Eu acredito que o rock em rock é perigoso, sinto que estamos somente anunciando alguma coisa ainda mais escura do que nós mesmos. E não para por aí, Malcolm McLaren, um empresário do rock, ele diz assim, rock em rock é pagão e primitivo, e muito selva, e é exatamente assim que deve ser. Não sou eu que estou dizendo, eles mesmos. Little Richard, ele foi eleito o oitavo maior artista da música de todos os tempos pela revista Rolling Stones. Preste atenção no que esse homem disse a respeito do rock and roll. Minha verdadeira crença sobre o rock é esta. Eu acredito que este tipo de música é demoníaca. Um músico do rock. Paulo Coelho e Raul Seixas têm uma coisa em comum, uma música que diz, o diabo é o pai do rock. Quem está dizendo? Ellen White? Eu? Não. Eles próprios. Outro. Alice Cooper, calçada da fama de Hollywood em 2003 e rol da fama do rock and roll em 2011. Grande músico do rock. Ele disse assim, em uma sessão espírita, o espírito prometeu-me fama e domínio mundial através do rock. Vocês conhecem a banda Kiss? Paul Stanley, guitarrista e vocalista, certa vez disse o seguinte, se você odeia o Kiss, Deus te ama. Olha só o que eles dizem a respeito do rock and roll. E não para por aí, todos nós conhecemos Kate Perry. Ela deu uma entrevista, isso tem um documentário que você pode buscar lá depois e ver com calma, e a entrevista se seguiu desta forma. A entrevistadora pergunta, como era sua vida há 10 anos atrás? E olha a resposta que ela deu. Fui criada em um lugar onde só se escutava música gospel e meus pais são pastores que viajam muito. E assim fui introduzida na indústria musical, porque eu queria ser a Amy Grant da música, uma grande cantora mundialmente famosa da música gospel. Mas não deu certo, então eu vendi minha alma ao diabo. Será que o rock é do diabo e foi feito para ele? Bob Dylan, outro músico também muito conhecido, também numa entrevista. O entrevistador pergunta, você ainda está aqui fazendo canções? Você ainda está fazendo turnês? Por que você continua fazendo? Por que você ainda está aqui? Porque ele já está, né, avançado e dá, já está bastante tempo aí nesse caminho. Ele responde assim, bem, tem a ver com o destino. Eu fiz uma espécie de pacto de ferro há muito tempo atrás e estou tentando adiar o fim. A entrevista não acabou. Qual foi o seu pacto? Chegar onde eu estou agora? Posso perguntar com quem você fez o acordo? Com o comandante-chefe. Aqui na Terra? Aqui na Terra e no mundo que não podemos ver. Todos estes ícones do rock. Brian Hug Warner, talvez ninguém conheça por esse nome, nós o conhecemos como Marilyn Manson. Ele deu a seguinte declaração, espero ser lembrado como alguém que colocou o fim ao cristianismo. Um grande músico do rock. Ele tem uma música intitulada Suicídio não dói, é indolor. E um dia perguntaram para ele, vem cá, você não acha que essa música pode induzir as pessoas, principalmente os jovens, a se matarem? E olha a resposta que ele deu, que interessante. Se alguém se suicida por causa da nossa música, então é menos uma pessoa estúpida no mundo. Eduquem melhor seus filhos ou eu os educarei. Debochado ainda. ícones do rock. Será que o rock é anticristo? Outra, Lita Ford, uma grande guitarrista e vocalista de rock. Ela deu a seguinte declaração e preste atenção no que ela disse. Preste atenção. Escute, rock and roll não é de igreja. É um negócio sujo, você tem que ser sujo também. Se você é bonzinho, você não pode cantá-lo, nem tocá-lo. E aí eu pergunto para nós. Eles já perceberam. A minha pergunta é, quando nós vamos perceber que rock and roll não é para a igreja? Esse grande maestro chamado Pablo Casals, ele fala o seguinte a respeito do rock. Em uma frase, ele define o rock. Rock é veneno em forma de som. Não apenas esses músicos, mas também a comunidade acadêmica traz algumas informações sobre o rock. William K. Patrick, professor de educação na faculdade de Boston, em seu livro escreveu o seguinte, rock não pode ser transformado em algo respeitável. Rock sempre gravitará na direção de violência e sexo descompromissado. A batida diz, faça o que você quiser fazer. E são especialistas, estudiosos. Outro especialista, Robert Jourdain, em seu livro Música, Cérebro e Êxtase, ele é um pianista profissional e ele é especializado em inteligência artificial. E ele escreve no seu livro, numa orquestra, reenam especialização e perícia. Em comparação, um concerto de rock é todo barricado e guilhotina. Todos os seus símbolos são de rebelião contra a hierarquia. O rock é profundamente anti-intelectual. Não são só os músicos, mas a própria comunidade acadêmica, os pesquisadores, se preocupam muito com isso. Outro especialista, um PHD, famoso palestrante, Stephen Halpern, em seu livro Afinando o Instrumento Humano, ele diz assim, estrelas de rock estão brincando com material fício, fício, que pode explodir, pode ter uma fissura ali que pode explodir a qualquer momento. Estamos lidando com algo muito sério. E muitas pessoas, talvez por ignorância, por desconhecimento, entendem o rock como uma forma de arte. Só uma forma de arte. E existem muitas implicações por trás disso. E nós precisamos estar atentos. Por isso, o Senhor iluminou a mente da irmã White para nos deixar uma advertência muito séria em relação ao nosso envolvimento com música mundana. Olha o que ela diz. Voam anjos em torno de uma habitação além. Jovens estão ali reunidos. Ouvem-se sons de música em canto e instrumentos. Cristãos acham-se reunidos ali, nessa casa. Mas o que é que eu fiz? Um cante com uma frívola canção própria para o salão de baile. Espera aí. Então, existe uma música que não é própria para a igreja? Muitas pessoas dizem que a música é só uma forma de linguagem. Mas, segundo vocês leram aqui, existe um tipo de música que é apropriado para uma boate e não para a igreja? A serva do Senhor diz que sim. E ela continua dizendo assim, Vede os puros anjos recolhem para si a luz e os que se acham naquela habitação são envolvidos pelas trevas. Os anjos afastam-se da cena, tem tristeza no semblante. Vede como choram e isso vieu repetidamente pelas fileiras dos observadores do sábado. Olha que lição importante para nós aqui. Você e eu nunca estamos sozinhos. Se pelo meu procedimento eu afasto os anjos de Deus da minha casa, da minha presença, o que acontece imediatamente? Alguém vai tomar o lugar deles. Imediatamente. Você nunca fica só. dependendo do tipo de música que nós ouvimos em nossa casa. Podemos estar afastando os anjos. Agora pense comigo. E quando esse mesmo tipo de música é inserido dentro da igreja? Se esta é a pregação do rock, se é isso que eles próprios dizem que o rock representa, você acha que usá-lo dentro da igreja vai mudar alguma coisa pelo fato de estar no ambiente da igreja? Ou vai acarretar os mesmos efeitos? Os mesmos resultados? Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Por quê? Agora precisamos pensar no seguinte. Dentro desse contexto, música pop seria uma oferta aceitável a Deus? Eu não vou falar sobre rock, não é uma palestra sobre rock, mas eu precisei dar essa introdução para nós entendermos de uma vez por todas como a Lita Ford disse, que rock and roll não é para a igreja. Agora eu pergunto, há rock and roll na igreja hoje? Infelizmente, muito. Por quê? Porque a igreja mudou? Não. Nós vamos ver o que a igreja fala sobre o assunto por meio de seus documentos oficiais. A igreja não mudou. Eu que desrespeitei as instruções da igreja e trouxe aquilo que é do meu agrado. Então precisamos estar atentos. A irmã White diz que Satanás fará da música um laço pela maneira que é dirigida. Eu vou apresentar para vocês agora três pensamentos. O pensamento humano sobre o assunto, o pensamento oficial da igreja adventista e o pensamento de Deus que, logicamente, o pensamento de Deus está sendo aqui refletido no pensamento da igreja adventista por meio desses documentos oficiais. O pensamento humano é esse aqui. Para você se comunicar com alguém, a pessoa precisa entender o que você está dizendo. Você precisa ser claro. Então, para você alcançar alguém que gosta de rock, você tem que pregar usando o quê? O rock com uma letra que seja, que fale de Deus. Esse é o pensamento humano. Será que é o pensamento de Deus? Será que essa é a forma? Esse é o método para atingir o pagodeiro. Use pagode com letra religiosa. Nesse momento, nós vamos entrar na mente de Deus e ver como é que Deus pensa sobre isso aqui. Imagina que um casal está prestes a se casar e o noivo traz uma bela aliança para a noiva e entrega. Ela pega a aliança, ela coloca no dedo, mas ela percebe um detalhe na aliança dele. A aliança dele está escrito o nome de outra moça dentro, não o nome dela. E ela fala, mas que negócio é isso aqui? Quem é essa pessoa? E ele diz, bom, é minha ex-noiva, mas o noivado não deu muito certo. Por uma questão de economia, nós homens gostamos de economizar, eu peguei a aliança, guardei para mim, bom, quando tiver um outro relacionamento, eu já aproveito, a mesma aliança. E ela diz, não, eu não aceito essa aliança. Mas por que não? Por que tem escrito o nome de outra? Não, mas é só uma argola de metal. A aliança vai me fazer mais fiel, menos fiel? Não, é só uma argola de metal, faz diferença nenhuma na minha fidelidade. O que importa é o meu coração. Não se preocupe. E ela diz, não, não quero, não aceito, não tenho o meu nome. Tá bom, o rapaz vai até um ouris, pacientemente, e pede, por favor senhor, você pode apagar esse nome aqui e escrever o nome da minha noiva? Sim, claro, ele apaga, escreve o nome da noiva, ele volta, toma amor, aqui está a aliança agora. Pronto, resolvi o problema, é o seu nome agora que está escrito aqui. E ela diz assim, é a mesma aliança? Sim, é a mesma aliança, você falou que o problema era o nome, já não é mais o nome aqui, o nome é seu. Não, continua não querendo essa aliança. Eu acho que nenhuma mulher gostaria disso, nem um homem, vamos dizer. Mas por que você não quer? O problema era o nome? Ela diz, o problema não é o nome só. Existem três problemas que você ainda não entendeu. Primeiro, não adianta mudar o nome, a aliança não foi feita para mim. Segundo ponto, não é só uma argola de metal, como você diz, tem toda uma história por trás dessa argola de metal que está no seu dedo. Terceiro ponto, essa aliança que está no seu dedo, por mais que tenha o meu nome, vai fazer você lembrar constantemente da sua ex. Por isso eu não aceito aliança. Agora vamos trazer para o nosso contexto aqui da música. Eu tinha uma aliança com Satanás lá fora chamado Rock e os seus derivados. E nós já vimos que isso é uma aliança satânica, não fui eu que disse, eles mesmos assumiram. E aí eu trago isso para Deus, eu decido terminar meu relacionamento com Satanás e começar um novo relacionamento com Deus. Eu trago essa aliança a Deus. Senhor, aqui, uma oferta para você. Deus fala, não quero, não aceito. Por que, Senhor? Porque está escrito Satanás nisso daí. Mas, Senhor, é só uma música. É só uma música. O que importa é o meu coração. mas tudo bem. Eu vou até um Ourives ali, né? E vou mudar o que está escrito de Satanás. Ou seja, vou mudar a letra da música. Eu vou mudar a letra da música e trago, Senhor, pronto, agora está escrito Jesus, Cristo. Senhor, aceita agora? Ele diz, não. Por que não, Senhor? Por três motivos. Quais são? Primeiro, isso não foi feito para mim. Segundo, não é só uma música, filho. Tem toda uma história por trás disso. E terceiro, essa música vai fazer você lembrar constantemente do seu ex, Senhor. Agora eu pergunto, quantos de vocês aceitariam esse tipo de aliança? Eu não aceitaria. Falho, pecador, um pobre coitado que sou. Por que o Todo-Poderoso tem que aceitar? Por que o Todo-Poderoso tem que engolir isso? Se eu, humano, pecador, não aceito. Então, Deus pode aceitar esse tipo de método de trabalho? Não pode. A música que oferecemos a Deus não é a música popular, não é a música gospel, já vamos falar disso, mas é a música sacra. É uma música para Deus. E muitas pessoas falam comigo, Leandro, mas a Bíblia diz cantar o Senhor um cântico novo. Primeiro ponto, esse cântico novo não está se referindo à cronologia, temos que cantar só músicas contemporâneas. Segunda coisa, se o rock and roll é o cântico novo, bíblico, tem alguma coisa errada, porque o rock and roll já é bem antigo. Já precisamos mudar, então, se este é o argumento. Agora, hoje nós vimos como que Deus pensa a respeito disso. Olha que interessante que algumas pessoas lá do meio secular já perceberam a respeito disso. Na revista Time de 1966, olha, saiu na capa o seguinte, Deus está morto? E a reportagem dizia isso, os artistas da música cristã contemporânea são idênticos aos artistas populares, exceto pela letra. E tem gente que pensa assim, não, se mudar a letra, muda tudo. Mas a comunidade acadêmica discorda disso. Olha que interessante que diz Simon Frith, sociólogo inglês, e aqui está todo o currículo dele, ele fala assim, a maioria dos discos faz o seu impacto musicalmente em vez de por palavras. As palavras, se forem percebidas, penetram depois da música ter deixado sua marca. Ah não, a música, a letra que importa. Ué, e por que gostamos de música internacional? Que muitas vezes nem entendemos o que a pessoa está dizendo. Porque a música já traz uma mensagem. Agora veja, qual o pensamento da igreja sobre isso? Pegar estilos populares, transformar, mudar a letra e trazer para a igreja? Para saber o pensamento oficial tem que ir aonde? Qual que é a publicação que representa o pensamento oficial da igreja hoje? Manual da igreja. Olha o que diz o manual da igreja de 27º dia. A música profana ou a que seja de natureza duvidosa ou questionável nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Toda melodia que partilhe da natureza do jazz, rock ou formas híbridas, misturadas, relacionadas, serão evitadas. E aí eu pergunto assim, se o manual da igreja diz isso, por que ainda existe rock na igreja? Outra pergunta, afinal de contas, quem é que está verdadeiramente dividindo a igreja? Aqueles que pregam o princípio ou aqueles que ignoram o princípio? Quem é que está causando a divisão da igreja? Agora tem um outro documento chamado Filosofia Adventista em relação à música, esse é o site oficial da divisão sul-americana, e diz assim, em relação à música adventista, não segue tendências populares que abrem a mente para pensamentos impuros, que levam a comportamentos pecaminosos ou que destroem a apreciação pelo que é santo e puro. E o documento continua dizendo em relação ao músico, o músico adventista evita o uso de tonalidades estridentes, outras distorções da voz, bem como o estilo dos cantores populares. Isso é documento oficial da igreja, esse é o pensamento da igreja. O que que pensa a respeito o nosso presidente mundial, pastor Ted Wilson? Veja o que ele disse, resistam aos estilos de adoração e música que estão mais centrados no entretenimento do que na humilde adoração a Deus. Não quero ofender a ninguém, e esta é a minha opinião pessoal, mas se a música soa como pertencendo a um concerto de rock ou uma boate, então que fique no concerto de rock ou na boate. Esse é o pensamento de quem? Do nosso presidente, que está devidamente fundamentado no manual da igreja, nas instruções bíblicas do Espírito e Profecia. Agora veja que interessante esse livro, ele é um livro que defende o rock and roll, que critica a oposição ao rock and roll. E os autores dizem assim, rock é a música de rebelião contra a autoridade. Eles estão defendendo o rock, estão falando contra. Então raciocine comigo. A partir do momento que o rock and roll entrou na igreja, eu não sei quantos perceberam, a partir desse momento a igreja começou a perder a sua autoridade. Os jovens passaram a dominar a igreja. O que aconteceu quando o rock and roll foi inserido na sociedade? Duas coisas, a juventude começou a dominar a sociedade e os de mais idade, mais experientes foram deixados de canto e atitudes de rebelião contra a autoridade. Há um tempo atrás, se eu quisesse ir ao cinema, por exemplo, eu iria bem escondidinho, com bastante medo, para ninguém me ver, certo? O que acontece hoje? Hoje, eu vou ao cinema, estou dando um exemplo, eu vou ao cinema, eu posto nas redes sociais que eu fui ao cinema, eu mostro para todo mundo que eu estive lá para assistir 50 Tons de Cinza, um filme altamente pornográfico e não me preocupo com isso. Por quê? Porque a igreja perdeu a sua autoridade sobre mim. Disciplina eclesiástica, algo que é necessário, não é algo bom de ser feito, mas é necessário para o bom andamento da igreja? Praticamente não. Existe mais. E quem acompanhou, como eu nasci na igreja, acompanhou essa trajetória, essa mudança sutil que houve na música da igreja? Percebeu isso. A partir do momento que o rock entrou, o mesmo efeito que ele gerou na sociedade, ele gerou dentro da igreja. Agora, qual que é o pensamento de Deus sobre isso? A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano e o farão discernir entre o imundo e o limpo, porque não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. A meu povo ensinarão. E a pergunta é, quem ensinará? Quem é que vai ensinar o povo? Liderança. Nós, enquanto líderes, precisamos instruir o povo no assim diz o Senhor. O povo tem que também buscar por si mesmo? Tem. Mas Deus instituiu pessoas para fazer o quê? Duas coisas. Instruir o povo e proteger os princípios da igreja. Senão não precisava de líder. A igreja faria o que quisesse. Então, o povo tem que ser instruído nesse aspecto. Veja só o que diz em profecia. Preste atenção porque isso é um texto forte. Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Deus requer hoje de seu povo uma diferença tão grande, não é uma diferençazinha sutil, do mundo como exigia de Israel antigamente. Significa sim, diferença tão grande. Significa que a nossa música tem que ser absolutamente diferente da música do mundo. Não pode ser assim, sutilzinho. É diferente, muito diferente. Olha esse outro texto. A associação com as coisas do mundo no setor musical. Foi bem direto e específico. É considerado inofensivo por alguns observadores do sábado. É assim que Satanás tem ganho controle de almas. Associando com as coisas do mundo, em que área? Na música. Agora veja, a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo. Jamais converte o mundo a Cristo. E tem uma exortação, uma advertência que é muito séria. Que diz assim, se alguém sentir o desejo de imitar as modas do mundo e não controlá-lo de imediato, Deus prontamente deixará de reconhecê-lo como filho. Se alguém quiser imitar as modas do mundo, inclusive em relação a música. Nós precisamos ser diferenciais nesse mundo. Não podemos nos misturar com a cultura do mundo. Dentro desse contexto, dessa mistura, está aquele estilo que ficou conhecido como música gospel. Para eu entender o que é música gospel, eu precisava de uma definição, mas não podia ser uma definição de crente, vamos dizer assim. Eu precisava de algo secular, que não tivesse nenhum apego à religião. Eu fui buscar no portal R7 e olha a definição de gospel que eu achei ali. De acordo com seus gêneros musicais variados, o gospel oferece uma grava essa palavra, alternativa ao povo cristão para o uso da música popular. A música gospel é escrita e executada por muitos motivos, incluindo entretenimento para o mercado comercial. Então veja, em resumo, o gospel hoje é um estilo para oferecer uma alternativa aos cristãos para continuarem consumindo as mesmas músicas que consumiam lá fora. Ah, eu gosto de rock, mas eu quero ir para a igreja. Não, venha para a igreja. A gente dá rock para você na igreja. Isso é o gospel. Olha que interessante esse dado. A indústria secular tem encolhido 20% ao ano, ao passo que o gospel cresce 30% ao ano. Já viram aqueles cantores que se convertem, saem do popular e vão para o gospel. Existem conversões genuínas? Sim, existem. Porque a luz é gradativa. A pessoa vai aprendendo aos poucos e vai assimilando e vai praticando aquilo. Mas existem casos, existem casos que não são conversões, mas migrações. Por quê? Porque o gospel é hoje o segundo gênero mais consumido no Brasil. só perde para o... Todo mundo pensou rock, não foi? Não, já passou rock. Só perde para o sertanejo. Então, em muitos casos, não todos, não há uma conversão, há uma migração para um estilo mais rentável. E a gente tem que pensar, já que o gospel tem crescido tanto, significa de duas uma. Ou, Deus se tornou popular. Deus é popular? Eu digo Deus, Deus como ele é, o Deus integral que nós conhecemos. Deus é popular? Não é muito popular. Agora veja, ou Deus se tornou muito popular, ou o que é muito popular se tornou um Deus. Agora veja que interessante essa advertência para os jovens. Solenes responsabilidades repousam sobre os jovens, as quais consideram levianamente. A introdução de música em seus lares, em vez de incitá-los à santidade e espiritualidade, tem sido um meio para desviar-lhes a mente da verdade. Canções frívolas e peças de música popular parecem compatíveis com seus gostos. Está claro isso, né? Está claro para nós isso. Agora veja que interessante. Eu vou mostrar para vocês algumas publicidades de eventos gospel. Como nós temos nas igrejas, né? Eu não sei como é que chama hoje, na minha época chamava de biombo, que era um mural que ficava no fundo da igreja, onde botava os cartazes com anúncios de programações. Coisas desse tipo. Olha que interessante. Tsunami gospel, a festa. E ali você conta com a participação de MC Joe, MC Alex, emissário, MC colombiano, que vai trazer o gospel funk. Olha que interessante. Olha esse outro aqui. Culto dos fungistas. nós já entendemos o que Deus pensa a respeito. Agora uma coisa tem que ficar clara aqui. Muitas dessas pessoas não têm o quê? Que nós temos? Luz. Conhecimento. E Deus aceita a sinceridade do coração da pessoa quando ela não tem conhecimento. E eu não trago essas imagens e essas informações para zombar desses irmãos. Eu trago para entender que isso, para quem tem luz sobre o assunto, não é aceitável a Deus. Agora alguém me pergunta, ah, mas será que Deus pode usar um funk gospel para converter alguém? Bom, Deus usa o que Ele quiser. Ele é todo poderoso. Ele usa até uma mula para converter alguém, para divertir alguém. Agora significa eu vou até o Nordeste pegar um monte de mula para pregar o Evangelho? Veja, Deus pode converter e atingir alguém por meio de algo ou apesar de algo. Deus tem uma capacidade incrível de transformar maldição em bênção. então Deus pode usar isso é com Ele. Ele faz o que Ele quiser. Mas eu posso fazer como eu quero? Eu tenho que fazer como Ele me instruiu. Olha esse outro aqui. Gospel Night. Teatro com map. Drinks sem álcool. E aí, vai ter uma pulseira VIP que dá direito a um drink, um salgado, uma foto, comida muito boa e tal. Isso é um evento gospel. O que eles chamam de culto. O que mais? Balada gospel. Nasceu no coração de Deus para transformação de vidas. Me diga uma coisa. Aqui eu tenho uma balada gospel e uma balada comum. Diga rapidamente qual que é qual. Tem que ser rápido. Não pode pensar. A irmã White diz que Deus requer de nós uma diferença o quê? Grande. Tem que bater o olho e saber esse é cristão e esse não. Dá para identificar logo de cara o que é o quê? Não dá. Então eu pergunto. Nasceu no coração de Deus para transformação de vidas. Me mostra a transformação da vida. Eu continuo fazendo as mesmas coisas que antes. Só mudei o quê? A escrita da aliança. Só mudei o rótulo e escrevi Jesus. Mas continuo fazendo as mesmas coisas. Olha esse outro aqui. Faça a sua festa cristã ficar mais animada. Me diga uma coisa. Jesus ia em festa ou não ia? Jesus foi em muitas festas. A Bíblia diz lá no cantinho. Quando Jesus completou 12 anos subiram ele segundo o costume da festa. Pronto. Vamos fazer festa na igreja. Jesus ia em festa. Preste muita atenção nisso. Porque Satanás também usa o quê? A Bíblia. Ele também usa a Bíblia. Então temos que ter muito cuidado com alguns textos bíblicos que são usados fora de um contexto para justificar práticas que não são aceitáveis a Deus. O que mais? Primeiro acampamento balada gospel em Bragança Paulista. O barato vai ser doido, mano. Isso é gospel. Não precisa de mudança de vida. Nova criatura de Paulo isso é balela. Continua fazendo as mesmas coisas. Só muda o nome. Só muda o rótulo. Olha isso daqui. Trios elétricos gospel com cantores evangélicos agitam o carnaval no Brasil. Aí, vamos fazer festa. Está falando de Jesus mesmo. Veja o que a irmã White fala sobre isso. As forças satânicas misturam-se com o barulho para se ter um carnaval. E isso será chamado de operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nada tem que ver com tal confusão de ruído e multidão de sons. Satanás opera entre a algazarra e a confusão de tal música. Nessas demonstrações acham-se presentes demônios em forma de homens. Qual que é o objetivo do Satanás? Abafar a voz do Espírito Santo. Me diga uma coisa. Satanás conhece o Espírito Santo? Conhece pessoalmente? Sabe como o Espírito Santo trabalha? Perfeitamente. E ele sabe que o Espírito Santo não atua num ambiente barulhento. Agora estou falando no contexto de pessoas que têm o quê? Luz e conhecimento. O Espírito Santo não trabalha num ambiente barulhento. É por isso que Satanás precisa nos induzir de tal forma que os nossos cultos se tornem cada vez mais o quê? Barulhentos. Porque ele sabe que o Espírito Santo não vai falar neste ambiente. Ele conhece bem. Olha que interessante o que escreveu Lowell Hart. Ele atualmente é evangelista e é um ex-músico do rock. A música de Satanás exposta. Ele diz assim Muitos anos atrás como um jovem músico numa banda de dança eu gostava de tocar em boates e clubes noturnos. Se alguém tivesse sugerido pra mim naquela época que este mesmo tipo de música seria ouvido em igrejas evangélicas eu teria considerado sua sugestão como a piada do dia. Hoje estamos ouvindo tal som mas não é piada. Agora veja o que diz um pastor batista. Ele é presidente do Seminário Teológico Batista lá nos Estados Unidos no seu livro O Tipo de Música que Honra a Deus ele diz assim Precisa ser abominada e rejeitada a música que traz à memória do recém-nascido a sua velha vida de pecado. Lembra da aliancinha? Isso aqui vai fazer você lembrar de lá. Não vai quebrar essa conexão. Você vai estar sempre lembrando. Um outro livro escrito por Dan Lucarini Confissões de um Ministro de Louvor excelente o livro muito bom. Ele diz assim Paremos de oferecer a Satanás em nosso culto de adoração uma oportunidade de seduzir os santos. Pessoas que nasceram na igreja e que não tinham contato com a música popular. Quando nós fazemos esse tipo de coisa essas pessoas passam a ter e começam a desenvolver gosto pela música popular e não se enganem a estrutura dentro ou fora da igreja é a mesma. Os efeitos causados no organismo é o mesmo. Não é porque está na igreja que vai ser diferente. O rock lá fora causa isso na igreja vai causar a mesma coisa. Samba, pagode, funk etc. Agora veja o que disse esse rapaz David Hill ele apresentou esse testemunho num congresso lá nos Estados Unidos e ele disse assim Eu trago um apelo um grito da minha geração para a geração que está chegando pare essa música ajude-nos ou uma decadência moral vai nos afundar como nunca antes. Foi o apelo dele pare essa música e no decorrer do meu ministério eu tenho conhecido pessoas que vieram desse meio e eles falam a mesma coisa tirem isso daqui nós conhecemos os efeitos as implicações tirem isso daqui mas as pessoas não ouvem precisamos dar ouvidos porque o gospel faz parte de um conjunto de músicas que desonram a Deus e louvam aquele que queria ser Deus mas nunca será para tudo que Deus tem Satanás tem nenhuma contrafação e precisamos ficar atentos Spurgeon certa vez disse assim o diabo raramente criou algo mais perpéspicaz do que sugerir à igreja que sua missão consiste em prover entretenimento para as pessoas tendo em vista ganhá-las para Cristo o nosso trabalho é prover entretenimento para as pessoas veja que interessante se eu falar para você que um pregador dirigiu uma série de conferências durante 40 noites e ninguém se converteu você me disse que é um pregador de sucesso ou não? no pensamento humano geral nós diríamos o que? converteu ninguém? não agora imagina que foi uma série de conferências de um ano e não converteu ninguém ninguém foi para a igreja dele? não como pode ser um pregador de sucesso? então pense no seguinte um pregador que passou 120 anos pregando pregando e pregando e ele entrou na igrejinha dele como? só ele e a família ninguém entrou junto eu pergunto é um pregador de sucesso ou não é? na nossa visão humana diríamos o que? lógico que não só ele entrou ah não mas tinha 7 com ele não, mas a família já era da igreja ninguém entrou na arca com o Noé mas por que o Noé foi um pregador de sucesso? preste atenção nisso o sucesso do ministério não está na quantidade de pessoas que aceitam que vêm para a igreja e que se batizam o sucesso do ministério está em você fazer aquilo que Deus mandou mesmo que não venha ninguém está claro isso? nós temos que fazer levar a mensagem às pessoas fazer o que Deus mandou fazer e os resultados estão com quem? quem é que vai cuidar dos resultados? é ele nós precisamos cuidar para não trabalharmos as situações a qualquer custo trazer pessoas lá de fora temos que entender que alguns não vão aceitar o nosso trabalho é só levar a mensagem e não reduzir e abafar a mensagem para atrair pessoas que não ligam para a mensagem abafar as nossas doutrinas esconder as nossas doutrinas para atrair pessoas que não querem doutrinas vocês entendem isso? façamos o trabalho como Deus pediu que a gente faça e eu deixo o resultado nas mãos dele olha esse texto Jesus se propôs que nenhuma atração de natureza terrena levasse homens ao seu lado e ela continua dizendo assim unicamente a beleza da verdade deveria atrair os que o seguissem por que você acha que Jesus não veio como um rei cheio de glória? o povo ia seguir mesmo bonito rico cheio de coisas mas não era esse o intento ele queria ser seguido pelas pessoas porque elas amavam a sua mensagem agora eu pergunto Jesus era popular? não, sim a Bíblia diz as multidões o seguiam até quando? o momento que Cristo se colocou diante da multidão e fez um sermão firme o que aconteceu com a multidão? todo mundo foi embora e ele virou para os discípulos vocês também vão me deixar? e eles disseram e que seja essa a nossa resposta a Cristo Senhor vamos para onde? o Senhor que tem a palavra da verdade nós vamos ficar aqui então Cristo era popular? não o que era popular? os milagres que ele fazia porque na cruz do calvário onde é que estavam aquelas pessoas? muitas delas diz a irmã White estavam fazendo o que? gritando crucificam não serve mais não pode produzir nada para nós mais então deixa ele aí olha que interessante que diz esse pastor presbiteriano muito conhecido há muito show muita música muito louvor mas pouco ensino bíblico nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos de Bíblia nunca houve tantos animadores de auditório e tão poucos pregadores da palavra de Deus quando o Espírito de Deus está agindo de fato ele desperta o povo de Deus para a palavra significa que qual é o momento o ápice do culto para uma pessoa que está sendo controlada pelo Espírito de Deus o momento o ápice do culto é a pregação não é a música é a pregação o Espírito Santo sempre vai nos encaminhar para a Bíblia veja que interessante essa outra citação de Dan Lucarini creio que evangelizar aqueles que estão lá fora da igreja não foi como nos contaram a razão principal para adotar o gospel na adoração e louvor creio que o gospel foi implantado para satisfazer o desejo pessoal por nossa música favorita veja não vamos usar o gospel para a gente poder atrair aquelas pessoas lá fora não foi por isso não foi por isso foi para que nós pudéssemos continuar consumindo as mesmas coisas que gostávamos lá fora é simples assim agora veja que a irmã White fala não permitais que vossos esforços sejam no sentido de seguir os métodos no mundo mas as maneiras de Deus porque o resultado está nas mãos de quem? não somos nós que convertemos ao Espírito Santo então façamos o trabalho da forma como ele indicou veja que texto forte os verdadeiros ministros conhecem o valor da obra interior do Espírito Santo sobre o coração humano satisfazem-se com a simplicidade nos cultos simplicidade não é relaxo não é um culto de qualquer jeito é um culto simples e o que mais? em vez de dar valor ao canto popular volvem sua atenção para o estudo da palavra de Deus nós fomos conhecidos por muitas décadas como o povo da Bíblia hoje infelizmente temos sido conhecidos por aí como o povo da música e nós precisamos reverter isso precisamos voltar a ser o povo da Bíblia essa é a nossa identidade qual é a força da igreja adventista do sétimo dia hoje e que sempre foi a palavra de Deus a pregação não é a nossa música a música tem que estar a serviço disso e não ser um substituto Tim Fisher no seu livro debate sobre a música cristã ele diz assim quebrar as ordens de Deus para tentar fazer algo bom não ajuda Deus sabe aquela coisa de os fins justificam os meios não então eu vou fazer um negócio bom para Deus quebrando uma ordem de Deus bastante incoerente agora veja que interessante eu não sei quantos conhecem mas existe um documento esquecido um documento da comissão de música da conferência geral um documento que eu trago apenas a página escaneada porque eu tenho medo de andar com ele porque ele já está bem amarelhadinho já está bem esfacelado então eu apresento aqui esse é um documento da comissão de música da conferência geral esse documento foi votado foi aprovado lá em 1972 e esse documento está esquecido desde aquela época e olha o que diz esse documento em relação a esse contexto que estamos falando jamais comprometer elevados princípios de dignidade e superioridade em esforços rasteiros para alcançar as pessoas descendo até onde elas estão nós precisamos elevar o pecador a Cristo e não baixar o nível de Cristo até o pecador esse é o trabalho de Cristo ele vai buscar ele não desce e fica lá ele traz a pessoa e é isso que precisamos fazer os métodos mundanos atraem os que querem mundanismo os métodos de Deus atraem os que querem transformação eles querem algo diferente um dia eu fui interrogado por um rapaz que dizia assim pra mim eu sou de uma igreja x e lá na minha igreja funciona muito bem a gente leva funk pagode samba tudo que é estilo e a igreja está sempre lotada lotada e aí vem você e me diz que esse método não é aceitável a Deus e eu disse a ele irmão com todo respeito eu quero te propor um desafio vá até a sua igreja e diga que a partir de hoje não haverá mais funk pagode samba e rock a partir de hoje usaremos apenas música sacra se a sua igreja permanecer lotada você volta a falar comigo e eu vou rever toda a minha palestra e ele entendeu o que eu quis dizer se você oferece aquilo que a pessoa quer e gosta como é que vai ficar a igreja as pessoas vão vir de todos os lados sim ou não mas nós temos que oferecer o que as pessoas gostam não o que as pessoas precisam a necessidade delas por que? eu posso manter a juventude da igreja muito feliz balançando os braços batendo palmas aquela coisa toda não, vamos fazer assim porque senão o jovem sai da igreja para mantê-los na igreja me diga uma coisa qual que é a diferença da palha para o trigo por que a palha voa e o trigo fica? porque o trigo é sólido então quando vier a sacudidura para essa juventude não ser jogada para fora eles precisam ser o que? sólidos então não adianta manter a juventude na igreja por meio do entretenimento porque quando vier o vendaval eles não terão o que? solidez para permanecer nós precisamos dar para a juventude solidez e onde é que está a solidez? na palavra de Deus não é na música como eu disse a música é uma ferramenta para nos conduzir a isso veja que interessante o que esse pastor batista disse o Espírito Santo está bem habilitado a quebrar os corações duros dos jovens e trazê-los para um conhecimento salvador de Cristo sem empregar técnicas musicais agressivas e ímpias a gente acha que o Espírito Santo não tem mais tanto poder como tinha no passado então a gente precisa criar métodos para atrair as pessoas não somos nós que fazemos esse trabalho a gente informa a gente disponibiliza a gente vai mas quem traz é o Espírito Santo ele que toca nos corações e traz e ele está bem habilitado ele sabe o que faz se quiserem exercer verdadeira e salvadora influência tornem grande a distinção entre os cristãos e o mundo olha como é que a sabedoria de Deus é loucura às vezes para nós qual que é a ideia hoje? para eu atingir as pessoas de fora eu preciso ser mais parecida possível com elas não é isso? eu preciso me misturar vamos fazer a música que elas gostam e tal mas Deus diz assim não vocês querem exercer uma influência salvadora verdadeira é assim que vocês fazem tornem grande a diferença de vocês e deles inclusive em relação a música irmãos tem pessoas aí fora que estão buscando algo diferente na vida tem pessoas sinceras aí fora que não aguentam mais o rock and roll que não aguentam mais essas formas barulhentas de louvor e elas estão em busca de algo diferente nós precisamos ser alternativa para essas pessoas temos que ser diferentes agora eu pergunto vocês vão ouvir algumas músicas agora e reflita comigo se essas músicas são claramente diferentes da música do mundo e eu repito o que eu falei no começo nós não estamos analisando pessoas vocês vão reconhecer os cantores mas eu não estou analisando as pessoas os motivos o caráter nada disso isso é com Deus nós estamos analisando música métodos está claro isso? então ouça essas músicas e me diga se elas são absolutamente diferentes das músicas do mundo obrigado Jesus muito obrigado meu senhor meu bom amigo minha rocha eterna livre você será diferente da música do mundo claramente o momento em que serei revestido em glória e o medo já se foi a paz de Deus aqui escuta a sua voz e aí diferente da música do mundo claramente diferente da música do mundo agora eu pergunto isso é música adventista? é música gravada por cantores produtores adventistas mas é música adventista diante das informações oficiais que nós vimos no manual da igreja nos documentos oficiais da igreja isso não é música adventista agora eu pergunto é possível fazer uma música claramente diferente da do mundo? será que é possível? claramente diferente da música do mundo? claramente diferente da música do mundo encantadores muito feliz do mundo? O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei Começando aqui e por todo o sempre O amor de Deus vai me acompanhar O sábado é um dia de esperança De lembrança, de descanso pleno do amor Diferente da música do mundo? Agora não sei se vocês perceberam uma coisa Vocês perceberam que alguns cantores estão no primeiro bloco e no segundo bloco? Por que eu fiz isso? Para deixar claro mais uma vez Que não estamos analisando a pessoa Mas música É possível fazer uma música claramente diferente Que alguém possa passar em frente à nossa igreja e identificar Isso é música adventista Isso é diferente do que eu estou acostumado na minha igreja Ou lá nos ambientes em que eu frequento É isso que eu quero para mim Veja só que interessante como as orientações de Deus são muito sábias Existe um blog Chamado Diário da Profecia E eles mantém uma página no Facebook E uma moça certa vez postou uma mensagem para eles E olha o que essa moça disse Oi Não conheço você, mas tenho que dizer algo Eu não sou adventista Fui evangélica durante uns 11 anos Mas conheci de uma maneira especial o espírito de profecia E vou te falar Tudo que você posta eu concordo E já comprovei muitas coisas que li de Ellen White E coloquei em prática em minha casa Que houve uma mudança para o bem Só queria que tu soubesse Teu trabalho ajuda muito E ela diz mais Eu vejo muita igreja adventista se desviando Querendo ser como os outros Querendo ser evangélicos E isso é um erro Porque acredito que vocês em ser diferentes Já é O melhor Com perdão da redundância Mas qual que é o nosso diferencial? Sermos diferentes Nós temos uma pregação diferente Nós não somos superiores como indivíduos Mas existe uma superioridade funcional Foi nos dada uma mensagem que não foi confiada a mais ninguém E nós não podemos abafar esta mensagem Para supostamente atrair pessoas Nós temos que exaltar essa mensagem Nós temos que ter Se é que existe orgulho santo Mas um orgulho santo De sermos adventistas do sétimo dia Nós temos que levantar este nome Levantar esta bandeira Levantar esta identidade Que nós temos Que é algo absolutamente diferente De tudo Que tem por aí A irmã White exalta Aquele que não cumpre o seu dever Pelo fato de este estar em conflito Com as vontades pessoais Perderá finalmente a capacidade De discernir a verdade do erro A pessoa se separa de Deus E preste atenção nessa frase Porque ela é séria Onde a verdade divina For desdenhada A igreja será deixada Em trevas Por que? Ou somos cristãos decididos De todo o nosso coração Ou não somos Nada E uma coisa que De repente você pode pensar Que na igreja Faltam novas estratégias Mais criatividade Músicas mais legais Mais animadas Não é isso que falta na igreja O que está faltando em nós hoje? Poder Poder E como que se obtém poder? Existem formas Comunhão com Deus Oração O irmão White diz Que só podemos esperar Um arrevamento Em resposta a Oração E tem mais um detalhe importante Se as igrejas Esperem ter poder Terão que fazer o que? Por em prática A verdade que Deus lhes deu A verdade revelada para nós Se não pusermos em prática Não haverá Poder E aí eu acho interessante O que disse esse Escritor Chesterton Olha o que ele fala Jamais derrube uma cerca Sem saber a razão Por que ela foi construída Será que a Bíblia Confirma? Confirma? Salomão diz Não removas os antigos limites Que seus pais fizeram Existia uma razão Para a gente ter essas instruções No passado Veja esse documento de 1972 Que está esquecido Existia uma razão Para aquilo? Sim, existia A razão continua a mesma Então Não remova Essa cerca Que foi colocada Para proteger a igreja Se você não sabe Por que que puseram Essa cerca E na hora que você For atrás Para descobrir Por que puseram Essa cerca Você vai entender Que ela não deve Ser tirada Não remova Os antigos limites E eu encerro Com esta mensagem bíblica E os teus ouvidos Ouvirão a palavra Do que está Por detrás de ti Dizendo Este é o caminho Andai nele Sem vos desviardes Nem para a direita E nem para a esquerda As informações Da palavra de Deus E a profecia São claras E nós encerramos Esse primeiro bloco E o apelo é Vamos ser diferentes Vamos fazer diferente Vamos atrair as pessoas Porque nós somos diferentes Vamos pregar o Evangelho Muito mais do que Com a nossa voz Vamos pregar Com a nossa vida Com o nosso testemunho No próximo bloco Nós falaremos um pouquinho A respeito das características Da música Do céu E quais elementos Da música Desagradam profundamente A Deus E no terceiro e último bloco Nós vamos trazer Algumas informações A respeito das implicações Do uso da bateria No louvor Na música de adoração A Deus Nós vamos trazer O que dizem Escritores Músicos profissionais A comunidade acadêmica Das maiores universidades Do mundo O que dizem A respeito deste assunto E que Deus nos abençoe Que possamos a cada dia Buscar mais e mais conhecimento Da vontade de Deus E acima de tudo Colocar em prática Que o Senhor nos abençoe Amém O que é o Senhor nos abençoe O que é o Senhor nos abençoe O Senhor nos abençoe O Senhor nos abençoe